Coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer, dá-lhe um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, dá-lhe poucas de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-lhe um novo coração, dá-lhe um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-lhe um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-lhe um coração igual ao teu. Dá-lhe um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-lhe um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-lhe um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos.